Eita, sucesso, sucesso Zé Baqueiro Bora Daniel de Fagundes, Clara Silva O nome de OLP Estilizado É o OLP Estilizado E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Bora simbora Giovanna Alves Sandro são gravando tudo Segura é o que dizer apaixonado Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte E deixa a confidencia E deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia E fica comigo 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 Enquanto tiver vida quero viver ao seu lado Então vem cá, deixa o amor fluir Prometo pra você que nunca vou desistir Então vem cá, minha braça apertada Enquanto tiver vida quero viver ao seu lado Então vem cá, deixa o amor fluir Prometo pra você que nunca vou desistir O nome dele é LP Estilizado O som do som tocando tudo Insiste em não amar Porque não tem ninguém pra acreditar Persiste dizendo a todos Que o amor é passado e Deus me livre de ter alguém do lado Não interessa quem foi o culpado Mas eu tenho a chave desse coração fechado Pro nosso amor não tem obstáculo Por ele eu vou lutar e quero viver ao seu lado Então vem cá, minha braça apertada Enquanto tiver vida quero viver ao seu lado Então vem cá, deixa o amor fluir Prometo pra você que nunca vou desistir Cá, minha braça apertada Enquanto tiver vida quero viver ao seu lado Então vem cá, deixa o amor fluir Prometo pra você que nunca vou desistir É pra tocar no paredão Ele fez estilizar Alô, Eric Ferreira, meu parceiro Eu ouvi falar para os pais dela que a gente tava ficando Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando Falou que gosta de mim, mas gosta coisa nenhuma Gosta da carteira que fica na minha cintura Quis pro papai, quis pro pavão Eu já vou joguei Desculpa pra mim É pra botar pressão, sucesso no parceiro do Piseiro É pra botar pressão, sucesso no parceiro do Piseiro É pra botar pressão, sucesso no parceiro do Piseiro O nome dele é LP, estilizado Segura o som do LP Sucesso meu parceiro Eric Ferreira É pra botar pressão, sucesso no parceiro do Piseiro Eu logo aceitei e não pude evitar uma novinha igual a essa, não se pode recusar Logo quando eu cheguei, tava excitada, tomei três doses de DRAM e acabei com a danada Para de olhar pra mim, assim se começava até o fim Porque gosto de futeiro Sei que o Mandela tá gostoso e com a linha de viola no suí Você sabe pra quem Falou pra Daniel de Paco Hoje eu sou sua garota É bem doce, papai É meu pai É o LP, estilizado Hoje eu sou sua garota E você É meu pai É pra tocar no paredão Show, papai É pra gabar com tudo Me mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp Chamou pra casa dela pra fazer a sacanagem Eu logo aceitei e não pude evitar uma novinha igual a essa, não se pode recusar Mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp Chamou pra casa dela pra fazer a sacanagem Eu logo aceitei e não pude evitar uma novinha igual a essa, não se pode recusar Logo quando eu cheguei, tava toda excitada, tomei três doses de DRAM e acabei com a danada Para de olhar pra mim assim se começava até o fim Porque gosto de fudê Sei que o Mandela tá gostosinho Como ali na viela no suí Você sabe pra quem Falou pra gente, falou pra gente a noite toda Hoje eu sou sua garota E você É meu pai Falou pra gente, falou pra gente a noite toda Hoje eu sou sua garota E você É meu pai Um alô pra Tiago Miran É o vaqueiro estourado DJ Tiel A pressão das produções Sucesso meu parceiro Viu, Leica É pra tocar no paredão Zé Sandro som, viu? Falo meu parceiro, Eric Ferreira Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Ô bebezita, quero te ver de novo na minha casa chapadinha I love it when you come, please, senhora Always I compete, I extend my mind But every tax is Um alô pra nação do piseiro Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Ô bebezita, quero te ver de novo na minha casa chapadinha O nome dele é LP, gestilizado Alô pro sistema de treinamento de jovens para a vaquita Parceiro Gustavo Aurélio Maia O nome dele é LP, gestilizado No piseiro do vaqueiro forte, chama a zaqueirinha, fica, fica devagar Vai cantar a rabetinha, essa dancinha do nordeste No Brasil já estourou Quero ver a zaqueirinha mostrando seu valor No piseiro do vaqueiro forte, chama a zaqueirinha, fica, fica devagar Vai cantar a rabetinha, essa dancinha do nordeste No piseiro do vaqueiro forte, chama a zaqueirinha do nordeste Vai cantar a zaqueirinha, fica, fica devagar Vai cantar a rabetinha, essa dancinha do nordeste No Brasil já estourou Quero ver a zaqueirinha, fica, fica devagar Quero ver a zaqueirinha mostrando seu valor Se tem cachaça, piseiro Na bagaceira eu tô doido pra fazer besteira Doido pra fazer amor Se tem cachaça, piseiro Na bagaceira eu tô doido pra fazer besteira Doido pra fazer amor É pra estourar em todos os paredão É o piseiro das vaqueiras Sucesso em apintar Segura o LP Já tem uma semana que eu tô livre de você De olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um logo com você Um logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Bora simbão É santo, tô gravando tudo Bora se agostar O nome dele é LP Estilizado Já tem uma semana que eu tô livre de você E de olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um logo com você Um logo com você Um logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É pra tocar no paredão Bora simbora equipe louca Pupizê O Brasil recebe É um LP Estilizado Ele já viu Ele já viu Esse mochim no seu pescoço E toda noite você sona em peito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora simbora A vaqueira mais corroseira Da minha Paraíba para Samara Alcântara Ele já viu Esse roxim no seu pescoço E toda noite você sona em peito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem É, por isso toda noite você vem Bora simbora, equipe do Z Segura é o LP O nome dele é o LP Estilizado Pra tocar no faredão É o LP Estilizado Cheguei na minha high luxe Sem pó que engatado Trouxe a cavalaria Pra botar pressão no gado Preparava a tristeira A festa vai começar Pode chamar daqueirinha Pra poeira levantar Cheguei na minha high luxe Reboque engatado Trouxe a cavalaria Pra botar pressão no gado Preparava a tristeira Que a festa vai começar Pode chamar daqueirinha Pra poeira levantar Azaqueirinha vai quicando Rebolando, rabetando Vai descendo, vai subindo Na frente do paredão Azaqueirinha vai quicando Rebolando até o chão Vai descendo, vai subindo Na frente do paredão Azaqueirinha vai quicando Vai descendo até o chão Vai descendo, vai subindo Na frente do paredão Sucesso meu parceiro Eric Ferreira e Daniel de Pacão Cheguei na minha high luxe Reboque engatado Trouxe a cavalaria Pra botar pressão no gado Preparava a tristeira A festa vai começar Pode chamar daqueirinha Pra poeira levantar Cheguei na minha high luxe Reboque engatado Trouxe a cavalaria Pra botar pressão no gado Preparava a tristeira A festa vai começar Pode chamar daqueirinha Pra poeira levantar Azaqueirinha vai quicando Rebolando, rabetão Vai descendo, vai subindo Na frente do paredão Azaqueirinha vai quicando Rebolando, rabetão Vai descendo, vai subindo Na frente do paredão Azaqueirinha vai quicando Rebolando até o chão Vai descendo, vai subindo Na frente do paredão Sandro são gravando o clube O nome dele é LP Estilizado Fora Josbal Sucesso meu parceiro Tudo que eu fiz Acha que desse jeito Tu vai me enganar Com essa tua cara de sonça Você não vai me enrolar O LP é quem te conhece Várias danadas Sabe que te espera E entra em arte de dar uma sentada Acha que desse jeito Tu vai me enganar Com essa tua cara de sonça Você não vai me enrolar O LP é quem te conhece Várias danadas Sabe que te espera E entra em arte de dar uma sentada Várias danadas Eu sou que me amou Você pensa que hoje adei Mas nem eu acredito Juro que eu nunca aceitei Bota a tiripo em caixa, mas a ser machuca Bota a tiripo em caixa, mas a ser machuca Bota a tiripo em caixa, mas a ser machuca Hoje eu só quero 때문에 Bota a tiripo em caixa, mas a ser machuca Bota a tiripo em caixa, mas a ser machuca Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O LP é quem te conhece, várias danadas Sabe que tu espera e entra em nada e te dá uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O LP é quem te conhece, várias danadas Sabe que tu espera e entra em nada e te dá uma sentada Eu sou filho em amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca estendei Bora Léo do Pisei É pra subir por aí É o LP estilizado O nome do LP estilizado É o LP estilizado Acha que você não vai me enrolar O LP estilizado Acha que tu espera e entra em nada e te dá uma sentada Se inscreva no canal Se inscreva no canal